Eu sou o governo Greenwald com o Nietzsche e queria discutir com vocês a decisão hoje do juiz que rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal contra mim e gostaria de começar a observar que sou o mesmo procurador, Weldington de Oliveira, que teve uma outra denúncia em dezembro também rejeitada na queda contra Felipe Santa Cruz que mostra que ele está abusando seu poder contra os inimigos políticos do Sérgio Moro, tentando criminalizar pessoas que reportaram ou criticaram o Ministro da Justiça. Neste caso, o juiz disse que ele não pôde aceitar a denúncia contra mim por causa da decisão anterior do STF, que proibiu que eu possa ser investigado por causa da minha reportagem. Muito menos denunciado por causa da minha reportagem, porque isso é uma violação do direito constitucional para uma imprensa livre. Mas isso não é suficiente para a gente. Nossos advogados agora vão ir para o STF e eles vão pedir uma decisão que deixa bem claro que essa denúncia não é só contrário à decisão anterior do STF, mas muito mais do que isso, como quase todas as organizações da mídia e organizações em defesa da liberdade de imprensa, não só aqui no Brasil, mas mundial, inclusive hoje o UNO, como todos disseram que essa denúncia é um ataque grave contra uma imprensa livre e a liberdade da imprensa. E agora nossos advogados vão ir para o STF para ter uma decisão, deixando isso bem claro. Obviamente é uma boa notícia que o juiz não aceitou essa denúncia que foi rejeitada, mas vamos ir para o STF para ter mais ainda. Muito obrigado a todos para todo o seu apoio. Obrigado.